É topopó, DJ a Rana que tá mandando vai lá É a TV não, tá? Tem que respeitar DJ, Julinho C.M.S Eu já tô ficando maluco A gente cria, todo mundo copia Isso já virou uma lambança O negócio agora é assim, ó E ela vem toda perversa Com maldade pra dar pra ele Acho bizarro que o Deus não viu Pra tirar a vontade de estar aqui Acho bizarro que o Deus não viu Pra tirar a vontade de estar aqui Acho bizarro que o Deus não viu Pra tirar a vontade de estar aqui Acho bizarro que o Deus não viu Pra tirar a vontade de estar aqui Pede aí, chulinho, C-R-E-S De banco, Mourão, Paraná Aqui sim, ou você dança Ou grave de balança É o de Jamie não, tá? Tem, 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 tem que respeitar